Alguém precisa vender esse produto. Eu preciso de vendedores. Eu acho que estão chamando a gente. Vamos. Vendedores é o que eu quero. Vendedores. Cá estamos. Três dos melhores vendedores que já venderam. Vocês já venderam alguma coisa? Sim, já vendemos alguma coisa. Já vendemos alguma coisa? Vendemos? Olá. Bem, senhores, este é brilho. Sim. O salvador de uma nação. Sim, sim. Ah, descoberta genial do set. Não. Sim.